Fala pessoal, tudo bem? Bom gente, eu estou aqui com uma amiga agora que eu já posso considerar, uma futura policial civil, minha amiga Vanessa. Tudo bem Vanessa? Tudo bem professor, tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Gente, a Vanessa conseguiu uma façanha, ela foi aprovada na Polícia Civil agora do Rio Grande do Norte e a gente convidou a Vanessa aqui para a gente gravar um vídeo aqui com ela, uma entrevista aqui com ela, saber exatamente o que ela fez, ela é mãe, ela é trabalhadora e ela mesmo assim conseguiu lutar para conquistar a aprovação num concurso público policial. Vanessa, foi uma luta muito grande? Foi bastante. Tive pouco tempo para estudar e dividir, como o senhor mesmo falou, dividir o tempo entre casa, trabalho e estudar realmente é desafiador. Ainda mais assim, eu sempre falo vocês mulheres, nossa, a vitória de vocês mulheres é esse mundo de concursos, a vitória de vocês, a aprovação de vocês mulheres num concurso público é muito maior que a de um homem. assim, tem homens que trabalham, mas vocês ainda têm outras rotinas, vocês têm que cuidar de filhos, você tem que cuidar de casa, geralmente o homem não faz muito isso, o homem geralmente só trabalha mesmo, mas assim, vocês mulheres não, vocês têm uma rotina e a vida não pode parar, senão para tudo mesmo, não é verdade? Como é um pouco a tua vida? Você faz o que aí, Natal? Em Natal eu trabalho com imóveis, eu sou corretora imobiliária aqui, faço avaliação de imóveis para a justiça, faço também em particular, geralmente para inventar. Legal, e você é formado em matemática, né? Ah, então matéria de cálculo para você é graça. É, interpretação, raciocínio lógico, é bom, eu acredito, professor, que um dos critérios que mais desclassificam os alunos, os estudantes no concurso é a questão da leitura. É indispensável hoje que todos possam ler, aí, sei lá, no mínimo cinco a dez livros por ano, para que você possa chegar numa prova com a quantidade de questões de leitura e de interpretação e conseguir dentro daquele tempo de quatro, cinco horas, fazer tudo de uma forma que venha a te dar um resultado positivo. Legal. Assim, eu sempre falo que o estudar para concurso é uma arte, né? É uma arte mesmo que você tem que desenvolver, né? É uma habilidade que você tem que desenvolver, porque não é só o ato de estudar, né? Tem muito mais coisas, né, por trás do próprio estudo, né? E eu te perguntaria assim, como é que tu me conheceu? Como é que tu conheceu o seu concurseiro? Então, eu vi um vídeo seu falando sobre o concurso que ia ter para a Polícia Civil e que o senhor ia estar disponibilizando o material na plataforma, tudo bem organizado, com professores dando aula do zero, de todos os conteúdos, com a quantidade limitada. Então, eu não pensei duas vezes e falei, por que não? Vamos tentar, né? E fiz a minha inscrição, comecei a estudar. De verdade, eu fui dar um gás maior, já faltando um, dois meses para a prova, mas praticamente nunca tinha tido contato com as disciplinas de direito. Contabilidade eu já conheço um pouco, até pela questão do meu trabalho, que eu vivo um pouquinho de contabilidade diariamente, e a administração também, mas as disciplinas de direito e português, português eu tenho uma boa interpretação, mas a gramática me pega bastante, mas eu estou satisfeita com o resultado. Você nunca tinha estudado para concursos? Como é que era a tua vida nesse mundo dos concursos? Primeira vez que eu estudei para concurso. Agora, antes de ter especificamente para o concurso da Polícia Civil, mas aproveitei também para ver o meu tempo em prova, para ver o meu comportamento na situação real, fiz também o concurso da PF e da PRF. Para calcular direitinho o tempo da prova, então eu já cheguei um pouquinho mais segura do ambiente da prova no concurso da Polícia Civil. Entendi. E assim, você começou a estudar, e assim, eu sempre falo que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, ela tem que aprender a estudar, aprender a se organizar, a organizar o que estudar, revisar, eu ensino umas técnicas de estudos, assim, essa parte te ajudou em alguma coisa nessa tua aprovação? Olha, as técnicas são importantes. Como eu tinha muita coisa para estudar, porque muita coisa eu nunca tinha nem visto na vida, então eu fui fazendo as aulas e fazendo questões do Q-Concurso. Fiz a assinatura lá também, então minha didática foi essa, eu via a aula hoje, no dia seguinte eu fazia questões. E como tinha muita pergunta, eu falei, não, vou deixar para revisar tudo quando eu estiver mais próximo. Acabou que não revisei quando estava mais próximo, porque ainda faltou algumas matérias para estudar. A minha método que eu utilizei foi isso, foi estudar num dia, revisar no dia seguinte, depois de uma semana fazer questões novamente do conteúdo integral de cada matéria. Foi isso que eu utilizei. Legal, legal. Olha, gente, ela está falando aqui, assim, o que funcionou com ela. Todo mundo tem que ver realmente o que vai funcionar com cada um. Eu sempre falo que cada um de nós, a gente tem que pegar o que vai funcionar, o que realmente está funcionando. E chegou um momento na tua preparação, Vanessa, que você viu que, pô, estou avançando, está dando certo, estou resolvendo questões, estou acertando assuntos que eu nunca tinha estudado na vida, está dando certo. Chegou um momento que tu sentiu que tu engrenou assim, como é que foi essa virada de chave? No comecinho, como eu estava bem enferrujada, já tem um bom tempo que eu não estudo, eu só leio, leio bastante, mas não estudava há algum tempo, quase uma década, vou revelar a idade não. Então, para entrar no ritmo, eu levei um tempinho. Mas depois que entrei no ritmo, comecei a gostar, e inclusive estou querendo aproveitar para manter esse ritmo estudando, que é importante não deixar a mente parada. Olha, eu, assim, conversando contigo, te conhecendo um pouco, eu te daria uma seguinte dica. Não para, minha amiga. Até porque você é dessa parte de exatas, então você já falou aqui para mim, que essa parte de matemática, raciocínio, contabilidade, é uma coisa que você tem muito forte. cara, isso aqui é a base da Polícia Federal. Então, por exemplo, um terço da prova da Polícia Federal é contabilidade, é cálculo, e aí, lógico, tem uma informática um pouco mais pesada, mas é sinal da que, por exemplo, um próximo concurso da Polícia Federal, você chegue bem forte. Se isso for uma pretensão tua de ir para um órgão como a Polícia Federal. Não sei se você já vai querer dar game over nos estudos aí na PC Rio Grande do Norte. acho que não, né? Não, mas gosto muito do meu estado, amo a minha cidade, então penso que talvez no futuro eu queira fazer um curso superior de Direito e quem sabe aí tentar delegado. Olha, que legal, gostei, cara, gostei. Mas, Vanessa, assim, eu queria te perguntar se tivesse uma concurseira, vamos supor uma Vanessa lá no passado que está querendo estudar para concurso, dar uma mudança na sua vida, está querendo mudar a vida da sua família, está precisando dar uma repaginada, novos desafios. O que você daria de sugestão para uma mulher que está querendo entrar nessa vida de concurso, ou que já está nessa vida de concurso, mas está ainda engatinhando? O que você daria de sugestão? Teria alguma dica? Tudo que a gente vai fazer na vida, a primeira coisa que nós precisamos pensar é quem já alcançou essa meta que eu estou almejando, porque essa é a pessoa indicada para eu tomar conselhos, para eu encontrar uma diretriz. Então, quando eu comecei a estudar, eu só passei a estudar porque primeiro vi a tua mentoria. Eu falei, não, eles já sabem o caminho. Então, se eu fosse tentar fazer isso sozinha hoje, com certeza eu não teria conseguido. Te agradeço aí, independente do que venha a acontecer lá na frente, já foi uma conquista maravilhosa e eu te devo isso, hein? E é isso, é tomar a diretriz de quem já tem essa experiência. Sozinho ninguém consegue fazer nada. E você leva mais tempo, até mesmo porque vocês já sabem o que mais cai, não precisa, como o senhor já falou, não precisa estudar o edital inteiro, estuda o principal. E eu foquei nisso, eu foquei em ver o máximo que eu podia das mentorias, aprendi muita coisa, os professores são muito didáticos e é isso, é tomar direcionamento com quem tem experiência. Poxa, Vanessa, eu que te agradeço toda a confiança, tá? Eu não sei se você acompanha a minha vida, meu Instagram, minha vida como mentor, é uma luta, assim, para eu fazer pessoas acordarem, né? Para a vida, assim, mostrar para a pessoa que existe uma possibilidade, sim, dela passar. Basta ela entrar, ela abrir a porta e dizer, vou enfrentar esse desafio. Vejo muitas pessoas hoje que chegam comigo e falam assim, não, esse negócio não é para mim. Então, ela já limitou a vida dela, né? Ela já colocou que a vida dela vai ser uma vida pequena, não vai ser uma vida grandiosa. E ela torna pequena, às vezes, a vida da família dela, né? De alguém que precisa dela, né? Eu te agradeço muito, agradeço muito a Deus também por ter te trazido até a minha pessoa, até a minha equipe que trabalha aqui comigo. Eu queria te presentear, eu quero que você depois fale aqui com a minha equipe, vou pedir para a Alessandra falar com você, passa teu endereço, quero mandar um presente para você, não sei se tu vai gostar, não sei se você vai gostar, né? Para você fazer a prova física com ela, o TAF, né? Para você fazer o TAF lá com ela, e a gente vai estar aqui, torcendo aqui para você passar nas próximas etapas, e quem sabe, eu não vou estar lá na tua formatura aí, na Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Se eu receber o convite, eu vou. Se eu receber o convite, eu vou. Fechado? Tá. Vou fazer o possível para passar. Se depender de mim, eu estou aprovada. Quero, senhor, e a sua esposa, tá? Aqui eu tenho, como eu trabalho com imóvel, então vou colocar você num dos melhores apartamentos de Ponta Negra para vocês comentarem bastante. Eu vou cobrar isso, eu vou cobrar de você, ó, salva esse vídeo aqui, salva esse vídeo para eu pegar essa parte aqui. Mas, Vanessa, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo pela confiança, e eu vou estar aqui, né? O que você precisar da gente aqui no seu concurseiro, eu só queria também que você, quando entrar lá, estiver lá na Polícia Civil, faça o seu melhor, faça o seu melhor pelas pessoas que você vai atender, pelas pessoas que você vai ajudar. É um conselho que eu sempre dou para todo e qualquer aluno meu que passe nesses concursos públicos, né? Faça o seu melhor. A palavra que você vai ser não é nem policial, você vai ser uma servidora. E ser servidor significa servir. Você escolheu servir outras pessoas. e é isso que você lá na Polícia Civil do Rio Grande do Norte vai fazer. Amém? Amém. Tchau, Vanessa. Grande abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.